Fala aí rapaziada, ó, começando mais um vídeo de Insanamente Insano No canal do Titio, meu parceiro Então chega deixando seu like e se inscreve Bora pro vídeo Coitado Salve, tropinha E aí, como vocês estão? Beleza? Oi tio, cadê sua cara? Tá aqui, ó Como vocês estão? Belezinha? Seguinte Vai começar agora uma série de vídeos Que agora o tio vai ser O tio vai desafiar Na verdade as pessoas Nossa tio, quase sei assim Não, é só pra gerar conteúdo mesmo O nome desse quadro vai ser Salas estranhas com gente esquisitas Ou salas aleatórias Com pessoas esquisitas Tá bom? Então vai sair uma minissérie aí de vídeos assim Que o tio vai selecionar uma sala aleatória E aí o tio vai simplesmente jogar X1 com esse cara Vamos ver se o tio vai ganhar ou vai perder Você tá ligado, né? Agora aqui deixa eu só voltar pro lobby Qual que é o botão que volta? Ah, esse aqui, ó Ih, bora cachorro, bora Ih, hi, hi Enfim Salas, vamos ver Aí tem um monte aqui, ó Quatro, seis, pa... Eu quero um V1, véi Eu quero jogar um X1, véi Vamos ver se esse cara vai jogar X1 com eu Nossa Olha o tio perdendo O tio perdendo 14 rounds Mano Tem demência? Beleza, vamos lá então Uia Oxi Ah, é 500 de vida, véi Vou dar a volta pra ele não me ver Ah, nossa Eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Ah, meu... Fugir, mano Fugir, véi Ó, agora eu vou matar ele É dois capas que eu preciso dar nele, né? Bom, vamos lá Deu pra entender já Sala como que é São seis rounds de 500 de vida Não tem regra Trava o dedo até umas horas Beleza Mais um capa Mais um capa Aí, ó Ah, essa eu tô em casa, hein? Essa eu tô em casa Essa eu tô em casa É, dá uma curtida aí Que eu curti a massa Quando quer Fugira Mano Vou pra cima dele com a minha... Será que é munição infinita, véi? Eu vou pra cima dele, hein? Vou pra cima dele, hein? Vou pra cima dele Mano Vou pra cima dele, vou pra cima dele, vou pra cima dele Tomara que seja munição infinita Munição infinita, meu Deus Ah, aqui eu tô em casa, filho Aqui eu tô em casa Vai tomar Vai tomar Ah, eu não mato o Pedro Eu só mato o carro Mano, tô muito em casa, filho Ah, chega, vai Ah, velho Palhaçada, né, velho Palhaçada, né, velho Palhaçada, ligada Ela é uma princesa E dá pra se notar Com arma de um tiro Lasca-se, vai ficar bugando Tá bugando muito o analógico, velho Preciso falar com o Venas, velho Pro Venas me ajudar Venas, ajuda eu, Venas Ainda bem que é criança de vida Ah, não, 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 travou, travou Travando demais, velho Ah, eu devia Travando demais Tá saindo o mouse, velho Aí é complicado, hein Complicado, hein Não, vou com essa arma de novo Já tô falando pra vocês Se eu pegar a minha A minha parafal Aí já era, acabou pra ele De verdade Já tomou o capa já, insano Isso, rila aí, filho Rila aí que você já tomou já Rila aí Aparece, aparece Ela é uma princesa E dá pra se notar Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Partiu, titiu Viu o cara ali Vai sair ali na esquerda Tomou já na cara Eita, pega Se sair Não, vou zoar não Olha que legal Ai, caramba Peguei a parafal E joguei fora a parafal Ai, que burro Dá zero pra ele Três balas, três balas Não, nem vou recuperar O meu colete de capacete Nem vou recuperar Que so Eu não ouvi o que eu ouvi Ouvi Tadinho Ah não, que to não ganhei Beleza, tua piras É isso Eu acho que eu vou começar A fazer mais vídeos Dessa forma assim Titio jogando Com o aleatório do aleatório Tá bom? Demorou? Deixa o seu like Se inscreve no canal Acompanha o tio Que o tio tem live Segunda, quarta e sexta Aqui no YouTube Às 21 horas Demorou? Obrigado Gol Maré Titio pra sempre Tá ligado, né? Tchau